Uma família muito linda, né? Deus abençoe, tá bom? Tenho um carinho imenso por essa família, um grande amigo meu de muito tempo. Tiago Paulo, Roseli e Gila, Igreja Jesus de Nazaré. Olha lá, de pé aí os irmãos, coisa linda, né, Gila? Gila também, da parte da casa aqui também, Roseli. Deus abençoe vocês, tá bom? Por ter vindo conosco em nome de Jesus. Irmãos, vocês vão correr. Wesley, Tatiane, Bruno, Bruna, Leila, Jandiel, essa é a equipe, cadê? De Barra Bonita? Olha lá, olha que coisa linda, irmãos. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, a segrede de Deus, nova vida. É isso mesmo, né? Na cidade de Barra Bonita e mais um jovem que está com os colegas. E levanta a mão novamente vocês, irmão. Olha aí, Deus, nós temos um carinho imenso por vocês, queridos. Vocês sabem disso, tá bom? A gente sempre vamos um dia estar lá também, né? Wesley, Deus abençoe, meu amigo. É um ajudando o outro, não é? Tamo junto, tá? Obrigado por todos esses jovens aí, Bruno, e o casamento, Bruno. Vai sair, né? Eu e a Sara, você é padrinho, em nome de Jesus, rapaz. Esse pastor é o meu. A igreja... Evangelho da Paz, hein? Pastor, Deus abençoe. Lá de Agudos. A gente já teve também, apresentando o senhor lá também, né? Obrigado pela recepção de lá. Pastor, obrigado pela sua presença. Tá bom? Tem alguns irmãos acompanhando o pastor também, entende? Presbítero Antônio. Levanta a mão, presbítero. Também faz parte da nossa história já. Meus pais, esse é um carinho imenso por esse homem. Amém? Eu tô... Tá. Vamos lá, queridos. Grupo de gestos Chama Viva, representante Roseli. Ah lá. Já vem aqui de pé, vem aqui, ó. Vem aqui na frente já. Já vou apresentar daqui a pouco. Ah lá, irmãos. Grupo de gestos Chama Viva, da igreja Madureira do Primavera. Roseli e o Rogério, representantes, né? De então... Isso, tá bom, queridos? Tá? Pensa no amor que o grupo Mãos Rungidas tem por esse ministério, irmão. Eles falam que a gente é inspiração, eles admirem a gente. Mas nós também adoramos muito mais eles. Tão pequenos já começou, né? A fazer essa obra pro Senhor Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Que Deus possa levar vocês os quatro cantos nessa terra. Em nome de Jesus. Tá bom, Roseli? Tamo junto, tá? Em nome de Jesus. A cantora Érica de Foo e família. Cantora Érica, cadê? Quer acertar, irmã? Fica de pé, minha querida. Em nome de Jesus. Dá pra ficar de pé? A família, cantora Érica, Deus abençoe a cantora. Nossa amiga também, né? A gente sempre tá junto nas agendas aí, né? Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. É a cantora dessa noite. Em nome de Jesus. Pega, cantora. Que Deus te use muito nessa noite. Que Deus abençoe a família da cantora, tá bom? Em nome de Jesus. Filho, a mamãe, né? Deus abençoe. Evangelista Daniel Rocha e Akele França. Cadê a luz para as nações? Levanta a mão. Nossos amigos ali. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Júnior da igreja Jesus de Nazaré. Cadê o Júnior? Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Pastora, fica de pé. Pastora Gisele Souza, né? De Bauru, junto com a sua filha. Tem também os irmãos intercessores. Cadê eles? Levanta a mão. Olha lá. Os irmãos estão acompanhando a pastora Gisele. A pastora vai ser a nossa ministrante, a nossa mãe na fé do Mãos Urgidas, irmãos. Pensa na mulher muito usada por Deus que faz parte da nossa história do Mãos Urgidas, né? Que Deus possa abençoar a pastora. É um prazer dar essa oportunidade pra pastora prestigiar e trazer a palavra nessa noite, tá bom? Deus abençoe a pastora, a filha, tá bom? E os irmãos que estão aí na retaguarda, no clamor, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu ver. Você pode levantar sua mão a alguém que a gente esqueceu, irmã? Muita gente, nos perdoa. Alguém que não foi falar do seu nome? De Borebi, tá aí também que tá aí fora? Oh, meu Deus. Então, alá, Borebi. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Juliano, que é a Estela, também os nossos conselheiros do Mãos Urgidas, né? Ajuda a gente nos batidões muito. Deus abençoe os irmãos de Borebi. Mais alguém, queridos? Não? O Évore, o Évore. Deus abençoe, irmã. Tá bom? Évore que nós também. Irmãos, levanta sua mão, irmão, pelo ministério. Eu acho que estão tudo lá fora, não vamos conseguir ouvir, né? Mas eu quero dar bem-vindo a vocês, representando todo o ministério. Pastor Paulo? Ixi, desde o começo a gente tava falando dele aqui, não tem como esquecer. É, pastor. Irmãos, vamos representar então, dar um bem-vindo. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos aqui da sede, ajuda nós aí na voz, irmãos. Vamos dar um caloroso aí pros irmãos, um carinho. Um, dois, três. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, Deus? Já pode aplaudir o Senhor Jesus, não é? Que Deus possa se abençoar. Seja bem-vindo nessa festa. Sente-se glorificando o Senhor Jesus. Amém? Então vamos ouvir então o ministério. Chama viva, apresentando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar uma igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez, nós estamos aqui com o grupo Mãos Ungidas. Como o irmão esteve dizendo que ele tem um carinho pela gente, nós também aprendemos a amar esses irmãos, a qual, irmão, sois fruto de bênçãos nas vidas dos juniores da minha congregação, a qual inspirou os nossos meninos a estar adorando o nome santo do Senhor Jesus. E por isso nós louvamos a Deus e exaltamos o nome do Senhor. Porque quando o Senhor tem algo, irmãos, a fazer, o homem até pode querer impedir, mas o Senhor é aquele que garante vitória e que levanta para que o nome dele seja glorificado. E nessa noite, aleluia, o Senhor quer derramar da sua glória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família neste lugar. Então abre o teu coração e tão somente adore o nome do Senhor, aleluia. Deus, fiel, aleluia. Glória. Abençoe a teus filhos, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Hoje eu te vi, na torna de fogo, Deus também te vi, na nuvem, mas hoje eu vim aqui, pra dizer pra ti, eu não saio daqui, sem ver tua glória, Teu povo até pegou, e me zerrou de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui, sem ver tua glória, mostra-me tua glória, Senhor, eu quero ver tua glória, Senhor, E mostra tua face, Senhor, mostra-me tua glória, Senhor, Que me posiciona, na venda daquela rocha, e já já eu vou passar, e tu me vê de força, A minha face você não vai ver, se eu você tem que morrer, mas minha glória vai resplandecer, a tua face, Eu vou passar, a mão na terra, colocar, as minhas forças, tu vai contemplar, mas minha face eu não posso te mostrar, mas, na tua saúde eu derramo glória, Na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória, é só e agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, No circo de oração eu derramo glória, nos teus sombreros eu derramo glória, a minha casa está cheia de glória, Recebe a glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez o docaí, a minha glória acompanhou meu povo, A minha glória fez eu não fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão A minha glória faz o morto reviver A minha glória faz o inferno abalar Esse aqui foi para de apresentar O meu Percebe a minha glória Percebe a minha glória Percebe a minha glória Percebe a minha glória A minha glória vai afastar Essa infernidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Uma aba de curar Uma aba de tocar Viva a seeds Viva a seeds Viva a seeds A minha glória toda A minha glória faz o morto reviver A minha glória acompanhou meu corpo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora Receba agora a minha glória Receba agora a minha glória Aleluia A paz do Senhor para a igreja Louvado seja o Senhor Estou muito feliz e grato a Deus Por essa oportunidade